Escucha o meu tempo, tua volta a presença dos inimigos meus, uma brisa, amor. E de bênção meu corpo faz transbordar, com teu olho tu me ungis. Que meu Deus assegura as provisões, e vem-nos de ángeles. Tua casa tem sido um lugar para mim. Meu amor, o teu, o teu louvor. Ali estás, eu posso encontrar, enquanto outros não vivem. Não mais estranho ali eu sou, porém confio ao lar. Não mais estranho ali eu sou, porém confio ao lar. Não mais estranho ali eu sou. Não mais estranho ali eu sou, porém confio ao lar. Não mais estranho ali eu sou. Não mais estranho ali eu sou.